Sexta-feira, 24 de março. O Jornal do SBT deu um giro pelo Brasil para checar se os deputados estaduais foram trabalhar hoje. Hoje, na Assembleia Legislativa de São Paulo, a mesa contou presença para 82 dos 94 deputados, mas como a nossa imagem prova, muito menos do que isso, assistiu a segunda e última sessão do dia. Aqui em Belo Horizonte, o plenário vazio foi a marca registrada. O dia estava reservado para debates, já que na sexta-feira é quase impossível dar quórum na Assembleia Legislativa. Dos 77 deputados, apenas 20 compareceram e bastou a chamada ser feita para mesas e cadeiras ficarem vazias. Aqui em Salvador já é tradição. Sexta-feira não é dia de trabalho na Assembleia Legislativa. As sessões só acontecem até quinta-feira pela manhã, o que significa que o final de semana dos 63 deputados baianos começa sempre mais cedo. Aqui em Brasília, a única atividade da Câmara Legislativa hoje foi um seminário sobre violência, mas só dois dos 24 deputados distritais apareceram, mesmo morando na cidade, a no máximo 50 quilômetros do serviço. E ganhando 6 mil reais por mês, os deputados não têm obrigação de trabalhar às cestas, porque não há sessões e a Câmara não tem o menor controle de frequência. Aqui em Natal, 16 dos 24 deputados estiveram em plenário na Assembleia Legislativa. Não houve votação. A sessão foi dedicada ao secretário estadual de Planejamento e Finanças, Abelirio Rocha, que veio prestar esclarecimentos sobre a reforma fiscal do governo do Estado. Aqui em Porto Alegre, hoje, sexta-feira, o plenário da Assembleia Legislativa está assim, vazio. Mas a explicação é simples. As sessões acontecem terças, quartas e quintas, apenas três vezes por semana, mas o suficiente para vencer a pauta da casa. Em cada sessão, são votados de quatro a cinco projetos. Como você viu, fim de semana de deputado estadual tem três dias, sexta, sábado e domingo.